Fala galera, doutor Pimenta na área e hoje eu quero dar uma dica fantástica para vocês que usam progressiva orgânica, essa mesmo sem formol, que não faz fumaça, não tem cheiro, nenhum desconforto. A dica que eu quero dar é o seguinte, porque muita gente pergunta, doutor Pimenta, eu já usei progressivas orgânicas, algumas não pegaram no cabelo, outras não deram uma durabilidade bacana. Então tem vários fatores galera, mas a maioria dos profissionais falam, eu utilizo uma prancha ótima, eu utilizo um secador de alta potência, eu tenho uma escovação perfeita e uma pressão na prancha fantástica e mesmo assim o cabelo do meu cliente ou da minha cliente não teve uma durabilidade ou um resultado fantástico. Mas o que eu quero dizer galera, é que isso é um conjunto de fatores ao qual você tem que ir eliminando para saber o problema que isso pode ter sido ocasionado aí no cabelo do seu ou da sua cliente. Que pode ser o que? Talvez naquele dia, se tratando da cliente, pode ser que ela não estava num dia bacana, pode ser que os hormônios dela estavam alterados, tudo isso influencia galera. E outra, cada cabelo tem um DNA. Então você tem que fazer sim uma análise profunda dos fios, tem muito pessoal que já costuma ir aplicando, na verdade faz um teste de mecha, gasta-se um pouco mais de tempo, mas garanta um resultado satisfatório e liso ao extremo para o seu cliente ou para a sua cliente. E na verdade também você tem que muito prezar pelo quê? Você tem que sempre analisar aí o produto que você está nas mãos, você tem que verificar o passo a passo do produto, não é pegar um produto orgânico e você seguir o passo a passo daquele produto e depois você troca aquela marca, adquire uma outra marca também orgânica e vai no passo a passo daquilo que você está acostumado. Por quê? Tem marcas que pedem pausa de 45 minutos, aí a pessoa deixa uma hora agindo, isso desestrutura muito o pH, desestrutura vários outros fatores no cabelo do cliente, por quê? Se o passo a passo está pedindo 45 minutos, ele tem que ser respeitado. Se o passo a passo está pedindo, enxágue o cabelo totalmente, enxágue ou deixe 50% no fio. Tem vários passo a passo diferentes galera, então o passo a passo tem que ser seguido a risca do produto que você está comprando. Veja no contra rótulo, tem o passo a passo, se o seu produto fornece um folder, um flyer, verifique o passo a passo, caso contrário entre nas redes sociais, no YouTube do produto que você comprou, vê se ele não tem um vídeo passo a passo explicativo, de repente se ele tem um vídeo para cabelo afro, um vídeo para cabelo loiro, um vídeo para cabelo virgem, isso é muito importante. E galera, o cabelo afro ele não é complexo de se alisar com progressiva orgânica, o cabelo anelado sim, é um cabelo bem complexo de ser alisado, por isso que tem que ter aí o teste de mecha para você saber realmente a potencialização que você vai dar no cabelo do seu ou da sua cliente. E um recado também para os distribuidores, para o pessoal e para o revendedor, quando o cabeleireiro tiver com esse problema, não vá de repente diretamente à marca, faça um negócio digamos entre aspas mais mastigado, comece a procurar o foco, digamos que você comprou uma caixa com 12 unidades de progressiva, uma das suas clientes aí sazonalmente falou para você, olha, eu tive um cabelo que não pegou ou não deu uma durabilidade perfeita, mas espera aí, você comprou 12 litros de progressiva e uma cabeleireira diz que uma cliente não deu o resultado esperado, então o que acontece? É um cabelo, muito provável que aquele cabelo não estava num dia adequado para ser feito aquilo por vários fatores da pessoa, talvez também não foi feito o teste de mecha para saber o comportamento, não seguiu um passo a passo, então tem que ser feito sim eliminações para que você possa deixar aí o cabelo mais corretamente para ser feito a aplicação. Caso você tenha mais algum outro caso, não deu também durabilidade, vá nos outros clientes que você vendeu a progressiva e faça uma pesquisa, um feedback, um bate-papo mais assim, informar, um bate-papo mais você e o cabeleireiro, algo mais pessoal, procure saber como está o resultado da progressiva que você comprou, está dando resultado satisfatório, o cabelo está ficando bonito, não chegue levando problema. Olha, eu tenho uma cabeleireira aí que eu fui lá e ela disse que não pegou essa progressiva orgânica no cabelo, você teve o mesmo problema? Pronto. Aí a cabeleireira vai se atentar a isso, vai querer falar que teve problema, vai criar outros problemas quando na verdade você tem que ter solução para eles. Então esteja mais ao lado do cabeleireiro, esteja mais ao lado do seu cliente, faça isso ficar ainda mais próximo e comece sim a eliminar possíveis erros até que você pode verificar o que aconteceu nesse problema do cabelo que possa não ter pegado ou não ter dado um resultado satisfatório. Porque galera, às vezes o produto engrossou, às vezes o produto afinou, às vezes o produto ficou mais claro, ficou mais escuro, mas espera aí, a eficácia foi perdida? É isso que importa, não importa se ele está mais grosso, mais fino, mais líquido, o jeito que ele estiver, importa a eficácia que ele continua tendo. E galera, um produto para ter um armazenamento perfeito de cosméticos é num ambiente climatizado a 24 graus. Agora tem produtos que de repente a pessoa vai lá, coloca no salão de cabeleireiro, num ambiente mais fechado, o ar condicionado a 16, 17 graus, depois vai num ambiente mais quente, isso vai desestabilizando o produto, porém não vai tirando a eficácia do produto. Mas o ideal, se você quer ter um produto homogêneo do começo ao final, é manter sob essas condições, os vendedores às vezes pegam, colocam uma caixa no carro, sai e vender, eu entendo que é um pouco complexo, mas deixa o carro no sol, de repente não procura uma sombra, e isso faz toda a diferença na hora de você ter um produto igualzinho para todo mundo. E para também ter uma aplicação mais homogênea do começo ao final do frasco, galera, produto orgânico e todos os demais produtos, não tenha preguiça de agitar o produto, isso faz com que ele fique mais homogêneo, mais uniforme, e sendo assim você tem um resultado que você tanto espera junto ao seu e a sua cliente. Então pense nisso, elimine o que possa ter dado de errado, até sim, até aí se você descobriu algo do tipo, aí sim você vai, verifica com o fabricante, mas tome muito essa cautela e traga sempre o cliente, o cabeleireiro, o distribuidor sempre ao seu lado, faça ele trabalhar em conjunto para você. Sendo assim, todo mundo vai ter aí uma aliança de muito mais sucesso, isso vocês podem ter certeza. Tá certo? Espero então que vocês tenham gostado dessa dica, não esqueça de curtir, compartilhar e favoritar muito todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo!